Você tem boa inteligência relacional? Você consegue compreender na frente de quem você está, quais são as expectativas dessa pessoa, quais são as expectativas que você pode ter sobre essa pessoa? Você consegue perceber até onde você pode ir nessa conversa? Você consegue compreender a pressão que envolve o assunto que vai ser tratado? Você consegue analisar que assunto você não pode tratar com essa pessoa? Nós vamos falar um pouco sobre isso e assim, eu tenho a impressão de que muitos problemas familiares, problemas financeiros, problemas profissionais, problemas espirituais, é só por conta disso, falta de inteligência relacional. Esse vídeo pode mudar o mundo da sua prosa e da sua vida. Fica comigo aí. Por hora, se inscreve no canal, toca nesse sino aí para todo dia você ser lembrado que tem um vídeo novo, me dá um like, faz um comentário que você está achando do vídeo e, por favor, vai lá, copia o link e manda para todo mundo que você ama, abençoe pessoas através desse vídeo. Hoje, quero ler com você Provérbios, capítulo 23, quando o sábio Salomão, inspirado por Deus, escreve assim, Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Vou repetir. Quando você se assentar para comer com o governador, leve bem em conta quem está diante de você. Qual é o ensino aqui? Qual é o conselho aqui? Qual é a afirmação exponencial aqui? É que, dependendo de quem está diante de você, você precisa ter uma leitura de como você vai se portar. Sabe? Algumas pessoas tratam os seus colegas de uma maneira brincalhona, todo tipo de brincadeira que eles fazem e tal, tal, tal. E aí, quando eles casam, eles querem fazer o mesmo tipo de brincadeira, querem ter o mesmo tipo de atitude, o mesmo tipo de resposta com a esposa, com a esposa. Algumas pessoas estão acostumadas em uma família onde algumas coisas são comuns. Elas vão para a empresa trabalhar e lá naquele ambiente de trabalho, eles acham que podem falar a mesma coisa que falavam em casa. Brincar da mesma maneira que brincava em casa, responder da mesma maneira que respondia em casa. E aí dançam. Dançam porque o ambiente define a sua atitude. não estou falando do ambiente definir seus valores. Os seus valores são inegociáveis. As suas crenças sobre família, sobre Deus, sobre vida, sobre trabalho, você não pode negociar isso. Mas a sua atitude, a forma de fazer, a forma de falar, a forma de conduzir, essa tem que ser adaptável. Quando eu estou falando com um funcionário, eu não posso falar da mesma maneira que eu falo com o meu filho. Ele não é meu filho. Quando eu falo com o meu chefe, eu não estou falando com a minha mãe, com o meu pai, com o meu amigo, com o meu irmão. Eu estou falando com o meu chefe. Eu preciso entender hierarquia. Eu preciso entender responsabilidade. Eu preciso entender respeitabilidade. Eu preciso entender ambiência. Eu preciso entender relacionamento. Uma vez, uma pessoa, ela vem reclamar comigo. Ah, não estão me dando atenção. Não, as pessoas não querem ficar perto de mim. Falei, é mesmo? E fui procurar saber o que estava acontecendo. Aquela pessoa ficava o tempo inteiro contando miséria. O tempo inteiro chorar, me engano. O tempo inteiro falando. É, estou apertado. Está difícil. Está complicado. Ainda bem que você está com tudo bem. Você tem condições. Ou seja, insinuando ainda que as pessoas deveriam ajudar, deveriam dar alguma coisa para essa pessoa. Ninguém quer ficar perto de pessoas murmuradoras, vitimistas e também é pessoas que não têm bom senso de até onde podem ir, de qual liberdade tem e com quem tem essa liberdade. Você não pode querer chorar, mingar para qualquer pessoa. Você não pode insinuar alguma coisa para qualquer pessoa. Você não pode achar que todo mundo tem que se envolver com o seu problema e fazer o que você quer, te atendendo no que você precisa na hora que você quer. Não é assim que a vida funciona. Então, quando você se sentar para comer com um governador, leve bem em conta quem está diante de você. Eu já sentei com presidentes, eu já sentei com governadores, eu já sentei com prefeitos, eu já sentei com o CEO de grandes corporações, eu já sentei com pessoas famosas, eu já sentei com atletas de alto rendimento, cada pessoa de um jeito. Eu já sentei com pessoas pobres, eu já sentei com pessoas feridas, eu já sentei com pessoas que não sabem se vão ter o pão para amanhã. Eu já sentei com pessoas que tiveram muito e hoje não tem nada. E quando você se senta com essas pessoas, cada um deles tem um nível de necessidade. Cada um deles precisa receber uma comunicação de uma determinada maneira. E se eu não tivesse inteligência relacional, seja para o rico ou para o pobre, seja para o empregado ou para o desempregado, seja para A ou para B, eu não teria inteligência para poder atingir o coração da pessoa, mostrar respeito à pessoa e estender minha mão para a pessoa e também receber a mão da pessoa quando eu também preciso. Você tem que saber na frente de quem você está. Você tem que saber até onde você pode ir. A minha oração é que você saiba se relacionar com as pessoas, que você se aprimore, que você não reclame quando alguém criticar você pela forma que você falou, pela forma que você agiu. Não! Repense aquilo e pare para analisar se não faz sentido a crítica que você recebeu. Isso vai melhorar a sua inteligência relacional e você será um patrão ou um empregado, você será um líder ou você será um liderado, você será um membro da família, você será um amigo, você será um colega de trabalho, você será um colega de esporte, enfim, você será uma melhor pessoa onde você está inserido. que Deus te abençoe. Copia esse link aqui desse vídeo e manda para os seus amigos. Eles vão amar receber essa informação e vão repensar seus relacionamentos. Que Deus te abençoe. Até o vídeo de amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.